Oi gente, tudo bem? A gente vai fazer uma surpresa hoje para uma moça que ela vai participar do nosso Beleza transformado lá por Alife Farias. O nome dela é Rosa, ela tem 39 anos e aqui a gente já foi buscar ela trouxemos ela para o nosso salão e começamos o procedimento. E a Radice já está cuidando da sobrancelha dela e agora nós iniciamos o processo de chapinha para fazer a progressiva e agora a Radice está arrasando na maquiagem. Oi gente, mais um quadro Beleza Renovada, o que a Alife faria por você? Essa aqui é a Dona Lucimara, né? Lucimara, ela tem 47 anos, ela ganha um dia de transformação e quero que vocês vejam que realmente é real a gente não está fazendo mentira, a gente está vendo pessoas que a gente quer abençoar e a gente está fazendo esse trabalho com a Dona Lucimara. Ela tem 47 anos, ela cata reciclagem para sobreviver e hoje nós estamos proporcionando esse dia de beleza para ela. Já começamos a fazer a progressiva, depois a gente tirou a sobrancelha dela e vamos entrar com a coloração para cobrir esses branquinhos. E a Radice cuidou de toda a maquiagem da nossa modelo e olha a reação dela. Agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti A minha identidade e desafiulação é a